Boa noite a todos. Ainda bem que vieram-se. Fantástico. Vamos começar com dois temas. Os meus primeiros dois temas de rock sinfónico. 75. Vida, sons do cotidiano. 76. Cantamos pessoas vivas. Faço questão de dedicar este tema, vida, sons do cotidiano, a uma pessoa que está presente entre nós todos, que foi produtor deste tema, e que foi meu AR nessa altura, no Valentim Carvalho, o maior produtor, o maior AR de sempre da história e música portuguesa, está aqui presente. Uma grande salva de palmas para o Mário Martins. Uma salva de palmas. Vida, sons do cotidiano. Cantamos pessoas vivas. A delcalde para o Mário Martins. O serviço vai ser bastante rápido Para que o Fede não sofra ou sofra o menos possível Os efeitos da anestesia A pele, os músculos estão a aparecer Corta uma grossa Os músculos separam-nos com facilidade Estamos prestes a entrar na piedade abdominal Uma membrana fininha, que se chama de pituleu O outro é a alfator Ali está o Fede É uma referência A mãe não pode ouvir dizer isto Mas quando acordar, sabrá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E inscreva no canal Asадira Amém. Sou. Ao longo desta estrada eu sigo. Sou. Não chamem mais por mim. Não tenham pena ou dor Sou como sou Vou por aqui Não sei voltar atrás Sou Sem ter a alegria De encontrar Alguém a quem sorrir Alguém a quem falar A quem dizer amigo Vem voar o azul do céu Sigo só no meu caminho Mas não sei para onde vou Onde faço o que digo Onde estou E não sei o que me espera Já no fim de tanto andar Uma esperança só me resta Deus que me há de acompanhar Muita gente anda numa estrada igual a tu Muita gente anda numa estrada igual a tua Viva 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 Amém 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 Alguém a quem sorrir, alguém a quem falar, a quem dizer amigo vem, voar no azul do céu. Sigo só no meu caminho, mas não sei para onde vou, o que faço, o que digo, onde estou. E não sei o que me espera, já no fim de tanto andar, uma expressão me resta, Deus que me há de acompanhar. Muita gente anda numa estrada igual a tua, muita gente quer não saber se vai chegar, muita gente anda numa estrada igual a tua. Viva, viva, viva. Bom dia, sou criança universal, acredito só no amor, na liberdade e na paz entre os homens. Até amanhã. Aplausos 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 Nos mesmos passos que eu percorri Amou, jogou, sofreu, senhou Perdeu, jogou, ganhou Perdeu, jogou, sofreu, senhou Perdeu, jogou, sofreu Perdeu, jogou, sofreu, senhou Perdeu, jogou, sofreu, senhou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cantamos Pessoas Vivas O nosso álbum de 75 Faixa 2 Quando? Cantamos Pessoas Vivas Cantamos Pessoas Vivas Cantamos Pessoas Vivas É por aqui que se começa Pelas palavras simples Recusando a amargura nas margens do poema Pelas pessoas vivas É por aqui que se começa Pela fúria de começar Com a voz em liberdade Sem muralhas no olhar Cantando Pessoas Vivas Quando o povo vivia na noite de espanto Avançando pesado, lento e devagar Sonhando encontrar o limite da vida Nesse calmo, tranquilo e secreto lugar Onde? Quando? Quando? Como? Porquê? Cantando Pessoas Vivas Cantando Pessoas Vivas Cantando Pessoas Vivas Onde ideias de ficção na minha memória E o som dos meus passos ecoa no ar E os sonhos que dormem no fundo do meu ser Conduzem as portas do secreto lugar Onde? Quando? Como? Porquê? Cantando Pessoas Vivas Cantando Pessoas Vivas Cantando Pessoas Vivas Cantando Pessoas Vivas Se inscreva no canal 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 E aí E aí Jumbo ouviu E aí E aí E aí E aí E aí Para proteger E aí E aí E aí E aí Creio Creio E aí 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 Vem no som da guitarra as vozes do Alain Vem no som da guitarra as vozes do Alain Alain, Alain, Alain Já ouço ao longe a guitarra Não gemido, sem sentido Amigas lá à madrugada Donas do tempo perdido Já ouço ao longe as guitarras Que me levam noite fora Nas laças de uma aventura Que termina fora agora Vem no som da guitarra as vozes do Alain Vem no som da guitarra as vozes do Alain Vem no som da guitarra as vozes do Alain Vem no som da guitarra as vozes do Alain Alain, 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 Alain Se inscreva no canal Já ouço ao longe a guitarra Num gemido sem sentido Amigas da madrugada Donas do tempo perdido Já ouço ao longe as guitarras Que me levam a noite fora Nas asas de uma aventura Que termina a moradora Vem no som de guitarra as vozes do Alain Vem no som de guitarra as vozes do Alain Vem no som de guitarra as vozes do Alain Vem no som de guitarra as vozes do Alain Alain, 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 Alain Vem no som de guitarra as vozes do Alain Vem no som de guitarra as vozes do Alain Vem no som de guitarra as vozes do Alain Se inscreva no canal Vazes do Alain Mas já um enorme poema De Sofia Melbraner Que é Como se fosse um alibi Para aquilo que é inexorável nas nossas vidas Como se nós fôssemos ter Mesmo uma vida depois Como Sofia Melbraner tem Um dia Um dia Mortos gastos Voltaremos A viver livres Como os animais E mesmo tão cansados Floriremos Irmãos vivos do mar E dos pinhais E o vento levará Os mil cansaços Dos gestos agitados Irreais E há de voltar Aos nossos membros Laços A leve rapidez Dos animais Só então Poderemos Caminhar Através Através Do mistério Que se embala No verde Dos trigais Na voz Do mar E em nós Germinará A sua fala No verde Dos trigais Na voz Do mar E em nós Germinará A sua fala E um dia Mortos gastos Voltaremos A viver livres Como os animais E mesmo tão cansados Floriremos Irmãos vivos do mar E dos pinhais E o vento Levará Os mil Cansaços Dos gestos Agitados Irreais E há de voltar Aos nossos membros Laços A leve rapidez Dos animais Só então Poderemos Caminhar Através Do mistério Que se embala No verde No verde Dos trigais Na voz Do mar E em nós Germinará A sua fala No verde Dos trigais Na voz Do mar E em nós Germinará A sua fala Um dia Mortos gastos Voltaremos A viver livres Como os animais No verde No verde No meu caminho Nunca encontrei ninguém Que escutasse na noite As vozes do além Eu sou filho do vento Sigo contra a maré Não me deem conselho Não me digam como é Só, 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 só Só, só, só Vozes do além Sigo na noite Quero encontrar alguém Que partilhe comigo As vozes do além Eu sou filho do vento Sigo contra a maré Não me deem conselhos Não me digam como é Só, 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 só Só, só, só Vozes do além Eu sou filho do vento Eu sou filho do vento No meu caminho Nunca encontrei ninguém Que ouvisse comigo As vozes do além Eu sou filho do vento Sigo contra a maré Não me tem conselho Não me digam como é Só, só, só Só, só Só, só Vos joelos Estão prontos? Estão prontos para a viagem? Estão prontos? Pedimos desculpa destes seis temas iniciais Estavam um pouco fora do programa Mas tinha que ser Temos que fazer homenagem um pouco ao nosso passado E aquilo que eu vou gravar no próximo ano Vozes do além Espero que tenham apreciado Muito obrigado E aí vai Tchau 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 O que é isso? 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 Toda a gente corre pela estrada, pelo mundo Todos os caminhos vão a lugar nenhum Tenta-te que não importa, tenta-te que não importa A terra é uma fala comum Todos os caminhos vão a lugar nenhum Tenta-te que não importa, tenta-te que não importa Tenta-te que não importa Tenta-te que não importa Tenta-te que não importa, tenta-te que não importa O caminho, bordo ao horizonte, com que os homens sonharam, sem como nem porquê, sem como nem porquê, a vida mora de fronte, a morte é aquilo que se vê, vimos pouco a pouco o mundo acabar, e ficámos calados, não se ouviu um grito, não se fez um gesto, nem a própria ruína, nos conseguiu manter acordados. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Amém. 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 Na nave que comando. Perde a noção do tempo. Não me perguntes quando. Vem depressa. Antes que a terra arde. Não olhes para trás. Pois todo o mundo acaba. Marte é verde e percúrio brilha. Entre Vénus e Centauro. Plutão é branco e ponto de paragem. Na viagem pelo céu. Na cabine central. Na cabine central. Pintura. 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 Amém. 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 Para onde vou? Que caminho segui? A quem me dirigi? Que palavras usai? Eu não sou daqui Da multidão fugir De que sonho acordei Só eu sei Eu não sou daqui Eu não sou daqui E quando parti Da terra que deixei Só tu me acompanhaste Mais ninguém Eu não sou daqui 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 Outra civilização Eu não sou daqui Eu não sou daqui Outra civilização Eu não sou daqui 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 É vazio, à espera que o descobram Onde recomeçar outra civilização Podes ver, dez mil anos depois No ecrã do radar Entre Vênus e mar Um planeta vazio À espera que o descobram Onde recomeçar outra civilização Podes ver, dez mil anos depois No ecrã do radar No ecrã do radar Entre Vênus e mar Um planeta vazio À espera que o descobram Onde recomeçar Podra ser feliz Onde recomeçar Onde recomeçar Onde recomeçar Uma grande salva de palmas Para a nossa equipe técnica O engenheiro de som Coimbra, Alfredo Também o técnico de luzes O nosso amigo De Viseu Vasco E a equipe técnica Os trastornos de análise são de palmas Mas sem eles Alfredo, Vasco Seria impossível Muito obrigado Para eles Uma grande salva de palmas Uma grande salva de palmas Qualquer Uma grande salva de palmas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aplausos Mestre Augusto Pintenho de Porto Alegre Aplausos 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 Sempre corre pela estrada Todos os caminhos vão ao lugar nenhum Diversos que te importam Diversos que te importam Só Diversos que te importam Todos os caminhos vão ao lugar nenhum Diversos que te importam Diversos que te importam Só 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 også só ó só é ó ó ó ó ó ó ó ó ó Música O ecrã do radar Entre velhos e mar O planeta vazio Na espera que o descobram Onde recomeçar Outra simplização Música Nas teclas Augusto Vintém Na guitarra acústica e elétrica Chico Martins Música Carminho Codinho Nas vozes Cidadão honorário da cidade de Buenos Aires Há muito pouco tempo Uma grande voz Zé Perdigal Na bateria Samuel O contrabaixo Pepe O meu nome é José Cid E sou o vocalista deste projeto Música Podes ver Podes ver Podes ver Podes ver Onde devem estimular Um planeta vazio A espera que o descobram Onde recomeçar Outra civilização Contra a civilização Onde попроб Onde recomeçar O que é a civilização? Obrigado. Obrigado.